Fala, galera! Tudo bem? Hoje, gente, vocês estão vendo aí embaixo, eu convidei a família Loures para me enxantar aqui em casa, na minha nova casa, depois de casada, porque eu mudei. Se você não sabe que eu sou casada, assiste os vídeos antigos aí, porque casei em junho desse ano. E aí, eles nunca vieram aqui. Então, eu vou preparar um banquete para eles, vou fazer fricassê, que é o que? Já estou chefe no fricassê, já sei fazer tranquilamente. Tenho super segurança, eu sei que vai dar tudo certo. Então, é isso, fica comigo aí, eu vou comprar as coisas e vou começar a montar a mesa e tudo bonitinho, a comida para receber eles. Eu estou super empolgada, o Lucas também está. Então, é isso. Bom, eu estou aqui no supermercado, já peguei meu filé de peixe fiado, né? E mussarela, milho, tudo. Só que, gente, o Felipe não come frango. Na verdade, ele não come carne, né? Então, assim, estou num beco sem saída, eu não sei o que eu faço para ele. Ai, gente, essa coisa de não saber cozinhar tudo é tão cruel, né? Porque aí, o que eu faço agora? Agora eu desespero, porque saiu do meu controle. Bom, galera, eu tomei meu banho, me arrumei para começar a preparar as coisas e eu descobri que eu tenho um problema sério aqui, porque na minha mesa só acaba em seis lugares e eu tenho seis coisas de tudo, tipo, seis copos, seis, tipo assim, conjuntinhos, né? Não tem nada a mais, eu não tenho nada dobrado. Por exemplo, eu tenho um conjunto de prato de seis e eu comprei outro de seis e tenho doze. Não tenho. E nós somos oito pessoas, ou seja, não vai ficar tudo bonitinho, simétricozinho. E a minha mesa também não tem mais de seis lugares. Então, o que a gente vai fazer? A famosa mesa de plástico. Para quem me acompanha aí no canal há mais tempo, viu que eu tinha mesa de plástico e eu vou começar a montar as coisas nas duas mesas que eu tenho. Vamos ver o que vai dar. Galera, eu já tenho mesa, mas olha as minhas cadeirinhas de plástico. Ainda não comprei cadeiras normais assim, né? Só tenho essas. E eu vou ter que colocar a mesa de plástico ali do lado para duas pessoas rodarem nesse jantar aqui. Eu sempre fui... Eu já falei isso aqui em outro vídeo, mas eu vou falar de novo. A gente que é recém-casado acha que vai casar e a nossa casa vai estar tudo assim maravilhosa, impecável, tudo a decoração bonitinha, Tumblr. Não, isso não acontece. Isso não acontece. Mas, né? Vivendo um dia de cada vez. Olha só o que eu tenho aqui, gente. Não sei se vocês já viram nessas coisinhas de decoração, mas vou mostrar. Isso aqui, ó, é para colocar o guardanapo. Aí, olha só, eu vou puxar ele aqui. Como a mão é difícil de mostrar, mas vamos lá. Vou deixar ele, ó... Ah! Caiu! Falhei! Vou pegar esse daqui. Ó, você vai colocar assim. E quando tiver ajeitadinho, vai colocar aqui assim, ó. Em cima do prato, tá vendo? Aí todos vão ter isso. É bem bonitinho. Eu não sou muito ligada a essas coisas de decoração de mesa e tal, mas eu acho legal ter para receber o pessoal. Os copos, eu tô na dúvida de qual que eu uso, porque eu tenho vários copos diferentes. Ai, gente, será que eu uso esse aqui de abacaxi? Olha, eu acho que eu vou usar esse daqui de abacaxi, porque esse daqui eu consigo colocar o suco na suqueira, que é essa jarrinha aqui, ó. E aí combina, ó. Acho que vai ficar legal, né? Vai ficar bonitinho. Vamos ver, vamos ver como é que vai ficar a mesa pronta. Tá começando a ficar pronto. Essa vasilhinha aqui giratória, olha, ela é legal porque você pode deixar as coisas no centro e, assim, dependendo da direção que você tiver, você consegue pegar. Ótimo. E aí ela combina com o copinho, tá vendo? Olha que fofura, gente. Eu amo esse conjunto em mil, amo. Bom, os meus ingredientes estão todos aqui, tudo bonitinho. E Felipe não come carne, então decidi fazer o lasanha em quatro queijos. É o lasanha pronta, tô sem graça, tô. Mas, gente, o que adianta? Eu não sei fazer coisas diferentes. Eu não sou uma cozinheira nata, sabe? Aí não teve jeito. Nunca chegou aqui, vai ser meu cameraman enquanto eu organizar as coisas aqui na cozinha. E é isso, vão começar a preparar. Depois eu mostro pra vocês como que ficou a sala toda arrumadinha. Eu não consigo abrir milho, gente. Vocês também têm dificuldade? Tem que ter um homem na casa pra abrir milho pra mim, porque eu não sei. Sempre tive esse problema. Quem assistiu o meu vídeo fazendo fricassê, lembra que eu falei que tava com muito gosto de milho, vocês lembram? Então, dessa vez, eu não vou colocar a latinha toda. Eu vou jogar só metade latinho. Se eu ver que pode jogar mais, eu jogo, sabe? Requeijão. Requeijão. Todo fricassê tem que ter requeijão. Ai, gente, olha que delícia. Ó, gente, eu já tô numa fase de fricassê, mas fiz tanto, eu tô indo só pelo olhômetro, tá? No creme de leite depois, morreu o bairro. Vamos jogar o frango desfiado e depois só jogar o molho aqui. Ó, o fricassê já tá aqui. O arroz tô fazendo. Inclusive, queimei um pouco o arroz, gente. Não sei fazer arroz pra outras pessoas, não. Não dá, não dá. Quero ver se os meninos vão falar a verdade mesmo ou se eles vão mentir pra me agradar. Vamos ver. Aí a mesinha já tá pronta, tá vendo? Com todos os pratos. O Lucas tá vendo o jogo. E aqui eu vou colocar um restinho das coisas ainda pra montar. É, guardanapo, suco, os talheres, mas tá mais ou menos assim, prontinho já. Gente, eu não tô nem acreditando que eu tô falando nisso. Vocês vão acreditar. Mas o negócio deu ruim. Eu não vou conseguir servir o fricassê porque eu fiz alguma coisa errada nele. Não sei se foi o frango. Alguma coisa tá muito estranha. Vocês não tão acreditando o que tá acontecendo, suco. Esse é o vídeo mais... Eu não tô acreditando, não. Misericórdia. Eu provei o fricassê e tinha uma coisa muito errada com ele. Muito errada. Aí eu mandei o Lucas provar. Aí primeiro ele falou, não amor, tá bom. Aí depois ele, não. A gente não pode servir isso pra eles. Então a gente pediu pizza. Eu tive um dia preparando o jantar pra eles pra dar ruim. E eu pedi pizza. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O negócio tava pronto. O arroz pronto. A lasanha quase pronta. E isso me acontece. Não é possível. Gente, os meninos chegaram e eu não sei como é que eu vou. Tá bom, tá bom. Eu já sei que isso é vocês. Chegamos. Chegamos. Oi, bonitinhos. E aí? Aqui a gente tá aqui. Oi, tô com fome. Vocês não querem nem conhecer a Cabe? A gente quer comer comida, a gente nem almoçou. Eu tô aqui, ó. Espetativa. Fricassê, fricassê, fricassê. Quem quer dizer que tá te vendo? Tá bom ver se a Glenda cozinha bem hoje. É a minha comida é perfeita. Os caras já chegam assim. Ô, Glenda, eu tenho uma notícia lá. Eles nem viram a casa, eles só chegaram e sentaram. Eles nunca tinham vindo aqui antes, né? Glenda, eu tenho uma notícia pra te dar. Eu vou sair da dieta hoje só pra comer o fricassê. Prima, prima, prima. Vocês quer te comer? Esse é o fricassê? Esse é o fricassê? É diferente aqui. Eu tô até suando já, porque eu não sei como é que eu falo com vocês o que aconteceu. Só que vocês vão achar que é trollagem. Não é trollagem. Você quer dar notícia, amor? Eu preciso gravar. O que você faz? O que você faz? O que você faz? Gravidade, 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 gravidade. Gente, a notícia é que eu estraguei o fricassê. É trollagem. Tchau, Glenda. Não é trollagem. Não é trollagem. Não é trollagem. Estragou, não é trollagem. Não é trollagem. Não é trollagem. Não deve estar tão ruim. Não, deixa eu explicar. Mas como assim, estrago? Estrago? É, o frango tava estragado. Tava ouvindo o fricassê. Tava, tipo, dentro do prato de validade, mas eu estraguei e aí eu pedi pizza. Como é que você estraga o frango? Como é que você estraga o frango? Gente, hoje a gente agregou o frisinhada, gente. Tá doido? O policial manda um frisinho pra qualquer coisa que eu fizer, a pessoa fala caramba. Mas isso só acontece comigo, gente. Eu sou azarada. Não tem condição. Mas tudo termina em pizza. Exatamente. É, nas quartas comeram pizza. Então, fiz. Não, voltam as amas rosas. É a missão de rosa. Nossa, já mudamos o ódio. Não pode falar. Não pode falar. A gente vai comer pizza. A gente vai comer pizza. Se a gente pedir ela de casa dela. É, eu sei, eu sei. Eu sei. Mas pelo menos vocês conheceram aqui. Legal. A gente te ama. Foram 47 minutos de viagem até aqui. Para, mentira. Eu não moro tão longe. Foi 46. Não, deixa eu ver esse fricacete. Prova, sim. Prova, pode provar. Vamos lá. Você chegou fora? Não, tá aqui. Pode provar. Que isso, Gleida. Tá maravilhoso. De bonito. Não. Não morre. Não. Você está falando isso. Pode provar pra minha cara. Não pode ser sincera. Tá bom. Tá parecendo o que é frango de pizza. Mas sério, frango de pizza. Tá estragado. Não é o que dá pra comer. Não, prova. Eu achei que não dá pra comer de jeito nenhum. Nunca sei. Ah, o problema é esse? Ah, boa. Eu achei que tinha ficado preto. Entragado. Gente, tá igualzinho fricacete. Tá com um fricacete ruim. Tá gostoso. Ai, gente, as duas são vintage. Eu já bem gostei. A nasa era do Felipe. Não, a nasa era do Felipe. Ele não come carne. Mas tudo bem, gente. Vem de pizza de quatro queijos, tá ótimo. Vou comer fricacete também. Nossa, o Luiz vai experimentar, né? Ele já encheu a mulher. E esse gosto de arroz? Vamos comer uma pizza? Gente, olha aqui o tanto de arroz que eu fiz. E não vai... Não combina com a pizza, né? Ah, eu vou comer uma fricacete. Você tá no meu fricacete? Eu também vou no fricacete. Eu também. Eu também. É porque a pizza ainda não chegou. Ai, na hora de chegar a pizza, a gente põe o fricacete por cima da pizza. O que é isso? Vamos conhecer o passamento? Bora. O cara da pizza chegou. E o Lucas foi lá pegar. Gente, eu ainda não tô fricacete. Que isso aconteceu comigo. Sem palavras. Gente, gostaram da pizza? Tá muito bom. Comem agora, né? Porque a gente tá morando. Mas eu também quero fricacete. Foi eu que fiz a fricacete mesmo. Sério? Hum. Foi isso. Eu vou colocar o fricacete. Porque vai ficar parecendo pizza de frango. Nossa, eu vou colocar o fricacete. Pizza de fricacete. Eu vou colocar o fricacete. Não faz isso não, não. Não faz. Você vai acabar com sua pizza, meu filho. Vamos lá. Não dá um pouco mesmo, gente. O quê? É porque eu tô de dieta. Eu só posso comer frango aqui. Só tenho frango. Tá no formato de pizza? Tá no formato de pizza, mas... Gente, eu não acredito nisso. Meu Deus. Vai. Tchau, gente. Tchau, prima. Beijo, fricacete. Olha a mentira. Gente, o pessoal foi embora. E deu tudo errado, mas no final deu tudo certo, meu amor. O Lucas foi sincero com alguns choros. Porque eu chorei quando eu vi que o fricacete tinha dado errado. Mas aí o Lucas falou, não, vou pedir pizza. E aí, é isso. Deu certo. Os meninos são ótimos. Eles comem qualquer coisa. Então é isso. Foi esse o vídeo, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.